Bom pessoal, estamos aqui no canal, hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer para conseguir desconto nas empresas de ônibus 1001, Catara Imense, Rápido Ribeirão, Expresso Sul e Cometa. Pessoal, são empresas do mesmo grupo, então da mesma forma que eu compro aqui uma passagem da 1001, eu vou comprar da Rápido Ribeirão ou da Cometa, então com o mesmo cupom você consegue esses descontos aí. Então pessoal, primeiro o que a gente vai fazer? Normalmente pessoal, no próprio site da Cometa já tem cupom liberado. Então por exemplo, eu entrei aqui agora no site do Cometa e tem aqui 50% em todo o site. Todas as passagens que você for pesquisar aí, provavelmente vai dar certo. Então primeiro a gente vai fazer esse teste aqui. Então o cupom é o Consumibus, a gente vai tentar comprar uma passagem aqui agora com desconto. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos colocar a rota Ribeirão Preto para São Paulo. São Paulo Tietê. Vamos colocar a ida aqui pessoal, aí vocês tem que sempre olhar a data da viagem do cupom. Então a gente tem aqui, viagem de 15 do 4 a 25 do 5. Então vamos colocar aqui, mês 4, que vai ser abril. E lá está falando, a partir do dia 15 do 4. Então vamos colocar aqui, dia 18. Buscar passagens. Bom, a gente achou aqui uma passagem convencional, dia 18 do 4, na quinta-feira, de Ribeirão para São Paulo. Então vamos comprar. Agora você vai fazer o seu login. Fez o login pessoal, você coloca aqui o nome da pessoa, que vai ser o passageiro. Vindo para o próximo passo, pessoal, a gente vai escolher a poltrona. E agora sim é a hora da gente aplicar aquele cupom lá para ver se deu certo. Então aqui, desconto aplicado com sucesso. Aqui vocês estão vendo o valor final. Então a gente ia pagar R$ 125, agora a gente vai pagar aqui R$ 62,96. Então essa, pessoal, é uma forma de vocês conseguirem desconto no site da Cometa. Direto eles colocam esses cupons. Só que é sempre bom você estar olhando com antecedência, porque muitas vezes vai ser para frente. Então se você quiser viajar na mesma semana, pode não dar certo, porque o cupom vai ser aplicado mais para frente. Esse foi um vídeo, a gente vai fazer outros aqui. E eu recomendo caso você queira saber mais, como aplicar cupons para essas empresas aí de ônibus para você estar viajando. Segue o canal aqui que eu tenho mais dicas para você. Então é isso aí, canal valeu, fui!